Primeiramente, eu quero saudar a todos presentes, a mesa aqui composta, o Ministério Público, a Câmara de Vereadores, a população ilhense, enfim, meus colegas, professores, os afetados com esse projeto. Afinal de contas, a palavra de ordem aqui que nós estamos ouvindo a todo momento é um engodo. Eu estou realmente assustado. A palavra que eu queria dizer, eu vim para conhecer, na verdade, eu esperava uma surpresa agradável de que o projeto fosse ser apresentado para a população como sendo algo bom, com a perspectiva um pouco diferente dos projetos que o Governo do Estado trouxe aqui para a nossa região, a exemplo do que foi citado aqui pelos colegas que me antecederam, como foi dito do Porto Sul. Infelizmente, não é a realidade. Mais uma vez, nós estamos vendo aqui equívocos gravíssimos. Em cima da hora, nós recebemos um folheto, e aí eu quero, de antemão, já dialogar com o Ministério Público. Se um empresário, ele entrega para a população algo que não é verídico e vende isso para a população não sendo verídico, isso é chamado de propaganda enganosa. É isso ou não é isso? Ele é punido, inclusive, na justiça, como propaganda enganosa. Por que que o Governo do Estado nos vende uma propaganda enganosa e não tem punição? Então, eu queria dizer, como cidadão, e aí eu falo como cidadão, eu não falo como professor universitário, e aí eu quero deixar claramente, não estou aqui falando como representante sindical, não estou falando aqui como vereador, estou falando como simples cidadão, e como simples cidadão eu tenho todo o direito de cobrar das autoridades aqui constituídas, que façam realmente o seu papel de cobrar das entidades que foram colocadas lá para nos servir e não para se servir. Isso é o que é interessante a gente deixar aqui, essa inversão que está se dando no nosso país, que as pessoas estão assumindo os poderes para si e não para a população e não para nós. E é importante deixar claro para nós aqui o sentimento claro da população de Ilhéus de estar sendo usurpada. A palavra é essa. O empresário deixou claro aqui de estar sendo usurpado o seu direito de não poder mais exercer sua função de empresário. O cidadão de não poder mais morar no seu local. As pessoas de não poderem mais exercer a sua atividade dentro da sua escola, porque eu fiquei chocado agora com o relato de que a escola também sairá daquele local. Então quer dizer, para nós isso é muito triste que moramos aqui na cidade de Ilhéus. É triste, gurita. Eu sei e entendo o momento em que a Câmara realmente não é o poder constituído de fiscalização, não é o poder constituído de estar aqui para fiscalizar a obra em si. Mas eu acho que a gente, como sociedade organizada, civil organizada, a gente pode fazer a nossa parte sim. E estamos fazendo a nossa parte sim. Estamos demonstrando claramente aqui para o governo do Estado que não estamos aceitando isto que está aqui no papel como uma mentira ardilosa, mais uma vez para nós. eu não vou detalhar os impactos socioambientais porque eu não tenho um projeto. Então como falar daquilo que eu não conheço? Como falar daquilo que eu não tenho detalhes? Então fica à disposição, mais uma vez, de vocês. Aí eu vou falar aqui como ente representativo de uma instituição nossa aqui, da UESC, para trabalhar em conjunto com vocês, com o Ministério Público, com a Prefeitura de Ilhéus, com a Câmara, com quem fizer parte da comissão, que eu já vi que tem uma comissão aprovada. Enfim, para estabelecer um trabalho sério para que a gente acompanhe, porque como já foi dito aqui pelo Kruxheves, a coisa já foi feita. Agora é remediar. Enfim, mais uma vez eu quero dizer que não somos contra o projeto da ponte, mas somos contra a essa mentira e a esse projeto que está aí danoso e que prejudica toda a sociedade Ilhéus. Muito obrigado a todos e vamos trabalhar contra isso aí. Obrigado, professor. Chico Andrade. Professor Chico. Pessoal, três minutos, hein, gente? Senhores e senhoras, boa tarde. Eu quero cumprimentar a todos. Quero cumprimentar o parlamentar que preside essa reunião, vereador Ivo Evangelista. Quero cumprimentar o doutor Paulo, representante do Ministério Público. Cumprimentar o vereador Alzi Mário Belmonte Vieira Gurita, que se faz presente. Cumprimentar o ex-secretário de Turismo e ex-vereador Alcides Kruxhevski. Cumprimentar o vice-prefeito eleito do município, meu amigo José Nazal Pacheco Sobe. Cumprimentar o secretário de Meio Ambiente, Antônio Vieira. Cumprimentar o vereador doutor Aldemir Almeida. Cumprimentar a repórter Valesca Lipeu e a equipe da TV Santa Cruz, que está presente, fazendo a cobertura dessa reunião. Eu quero dizer, senhores, o seguinte. Na qualidade de cientista político e blogueiro nessa cidade, tem um blog, como vocês sabem, que carrega o meu nome, blog Chico Andrade. Eu cumpro o papel da imprensa de ser incomodativa e vigilante. Primeiro, eu gostaria de fazer um adendo que fique registrado em ata. Eu peço até que registre em ata, que nós não estamos participando de uma audiência pública. Eu quero felicitar o vereador Ivo Evangelista e cumprimentá-lo pela ação, por ter evidado esforços no sentido de contribuir para que a população pudesse ter o seu norte, algumas respostas de seus questionamentos. Mas deixar registrado em ata que essa reunião deve ser tratada como uma reunião por não ter seguido os trâmites legais de convocação de uma audiência pública, para que, num futuro próximo, o governo do Estado não queira usar as imagens e reportagens que faremos para informar a população ideense e do Estado que se tratou de uma audiência pública, tentando cometer a olhos vistos uma irregularidade, um fato, mais um fato absurdo. Então, gostaria de fazer um adendo que nós estamos participando de uma reunião e não de uma audiência pública. É importante registrar. Para além disso, eu quero fazer alguns questionamentos. O primeiro que faço é, Ilhéus, assim como milhares de municípios mundo afora, ela passa por um processo de expansão de sua área urbana e, por consequentemente, um crescimento populacional que ocorrerá a médio e longo prazo. Esse, eu peço ao senhor que estenda só um minuto em função da relevância dos questionamentos que eu farei, vereador e evangelista. E aí o que acontece? Com a expansão, o crescimento populacional e a expansão do meio urbano no município, fica uma pergunta. Se não se conhece nem sequer o projeto em sua totalidade, que teoricamente é um projeto para dotar a cidade de um elemento de infraestrutura urbana, que teria no seu cerne o objetivo de solucionar o grave problema de mobilidade que nos atinge e não se tem o conhecimento da totalidade do projeto, onde estão os estudos de impacto ambiental? Ontem vi a presidente de um instituto respeitado aqui, em Léusca, a senhora Maria de Socorro Mendonça, que, por sinal, vai me suceder aqui, dizer que dois anos depois viu a presença de um boto na Baía do Pontal, que está soreando. O vice-prefeito eleito, Zé Nazal Pacheco Sobe, competente que é, sempre nos presenteia com belas fotografias. Ele que é geógrafo, memorialista. Por enquanto, as fotografias estão retratando belas paisagens. Eu espero que no futuro ele não seja obrigado a fotografar a catástrofe da população ilhense, porque a população da Zona Sul, ao que me parece, diante do que presenciei aqui, está sendo gravemente atingida, cesseada, inclusive, doutor Paulo, em seus direitos fundamentais. Então, a pergunta que fica no ar é, a Avenida Soares Lopes, que, quando foi concebida para este município, deveria ser um polo de desenvolvimento cultural e de lazer, vai ser gravemente ferida no seu projeto fundamental e vai ser transformada, causando um impacto ambiental irreversível e um dano irreversível ao turismo local? O meio ambiente vai ser afetado e o assoreamento da Baía do Pontal vai produzir uma catástrofe nos municípios? Os direitos dos moradores serão desrespeitados? E a cidade de Ilhéus, com essa obra, ao invés de solucionar seus problemas mais elementares, vai protagonizar nesse país novos escândalos, novos escândalos e novas cenas onde a população é cesseada de seus direitos fundamentais? Essas perguntas escreverei no meu blog, falarei amplamente no canal que vou inaugurar essa semana no YouTube, que é o canal do blog Chico Andrade e ficam no ar para todos os colegas de imprensa diante do fato de termos ficado pasmos com o que foi exposto aqui. Le parabenizar, vereador Ivo, e agradecer a todos.